Música Bom dia, pessoas lindas, maravilhosas! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo... Caquinho! Já vi o que você vai falar! Estamos indo tomar café da manhã e depois partir o café da Gabi Bora perto daqui Bora lá, gente! Eu tô com fome, eu acordei com fome Agora que eu percebi que o meu pijama tá todo amassado Olha isso, gente! Olha! Tem de pijama mesmo! E o café da manhã hoje não vai ter pão, vai ser só pão de queijo Peguei um pedaço de bolo aqui que eu não sei do que que é Mas deve ser meio branco, meio preto E um leite com toddy e leite em pó Nossa, gente, eu amo! Eu sei que já tem leite, mas com leite em pó Quem também faz isso, deixa aí nos comentários É maravilhoso! E hoje a gente tá sentado bem no ladinho da mesa Ali tinha pó de mel, porém já acabou Espero que quando eu for pegar de novo tenha pó de mel E agora peguei melancia e mamão Não peguei mamão, quer dizer, mamão não, melão Não peguei o mamão porque ontem tava tão ruim, gente Já tá no posto, sei lá, estranho E o suco de laranja Acabamos de chegar aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte de fora Aqui uma sacadinha A gente tá bem no centrão mesmo Essa parte de lá já não acho bonita no caso Esses prédios não é bonitos não Põe aqui embaixo, gente Olha Aqui são os prédios mais antigos Pensa o medo que eu tenho desses prédios montar Olha Pronto, agora estamos indo embora Onde a gente chegou Arrubou as malas E capotamos Agora é 11 e 20 E agora partiu o ônibus, então Colou o ônibus Olha onde a gente chegou Vocês conhecem o cenário aqui, ó Essa cortina aqui Aquela pessoa ali, ó Não era pra eu mostrar, entendeu? Aí ele mereceu Olha quem tá aqui, gente Essa pessoa maravilhosa Olha quem fala, finalmente, né? Finalmente Chegou faz tempo, nós tínhamos aqui fofocando Hoje a gente vai gravar vários vídeos Aguardem que no canal, olha Tanto aqui, tanto no canal dela Tô com medo, na verdade Se prepara, vai ser muito legal Tô com as perguntinhas aí Aguardem, gente, aguardem Vocês não querem um Eu Nunca polêmico? Então vocês vão ter Acabamos de fazer o Eu Nunca Gente, tá? Já foi pro canal, o meu já foi pro canal Depois vocês vão lá ver o da Gabi Que olha Tá, então deixa bem aqui, ó Tá demais Tô demais Tô demais Tô demais Tô com a gente vai lá no... A Gabi é a mais vergonhada de todas, gente Não parece, né? Ah, mas eu tô mentindo Como pode? A Bru não é sem vergonha, então Sem vergonha, né? Tô toda sem vergonha Tô com a gente vai lá no Japastel Que a Gabi sempre mostra nos vlogs Aí eu fui columbriguenta, entendeu? Mas a gente lá é muito barato Muito Pelo menos na minha cidade É um absurdo Rodito de japonês, né, amor? Nossa, é um absurdo Aqui é muito barato A gente vai lá comer Pra ver se é bom mesmo Se não for bom Vou dar na cara que ela Dá na cara da Gabi Olha que a Bru não viria São exigentes pra comer Ah, tá Só que não Exigentes, mas come qualquer coisa Mas gosta de podrão Mas e gente Tena Tena, comida Com certeza Então quando a gente chegar lá Eu mostro mais pra vocês Olha aqui Que eu conheci, gente Sou sogra da Gabi Ah, que demais Gente, ela me acompanha Sabe de tudo Pensa Sabe mais que a Gabi Sabia? Sabia? Ó, vou dar na cara da Gabi Ah, gente Que demais Olha quem tá aqui, gente Eu conheci o Floquinho Deixa eu segurar Senão ele vai pra lá Oh, meu Deus Ele vai abrir o portão ali Ele quer sair de fora Olha o avião, gente Aqui, ó Já pertinho do aeroporto de Guarulhos Estamos aqui no centro Eu acho que aqui é o Bosque Maia Não sei Ó o avião, cara É desse muito baixo Ai, ai Enfim Estamos indo lá no Japastel Tô morrendo de fome E a gente chegou lá Eu mostro pra vocês Aê, gente Falei certo É o Bosque Maia mesmo, ó A gente tá aqui no trânsito Trânsito de Leia Eu só quero ver na hora da gente voltar Já está preparado Moro psicologicamente Vai ficar umas oito horas no trânsito Por isso que eu vou me preparar aqui Preparar o estômago, né? É que é a volta do feriado, né? Tem que explicar É a volta do feriado prolongado Não, primeiro que domingo já é trânsito normalmente, né? E volta do feriado Tem, espero que não Mas tem quase certeza que sim Gente, a gente já chegou a comer Eu não esqueci de fumar, entendeu? É que a gente tá com fome Olha aí, ó Ai, temaki Que delícia Aqui já era um ceviche Que eu tô terminando de comer E agora é um temaki Gente Vocês não estão entendendo É muito bom Muito bom O hot roll Os crês fritaram já na hora Não fica aquela crosta, sabe? Nossa, eu sou apaixonada No caso, ó Comendo tudo, entendeu? Pronto, agora estamos indo pra casa Colocamos aqui, ó Gente, falou que uma hora e meia A gente chega em casa Eu não acredito, não Aí sempre no meio do caminho Fala recalculando rota Aí aumenta 30 horas Mas vamos ver Se for isso A gente já tá muito feliz, né amor? Gente, aqui tem várias pontes estalhadas Tão bonitas, tão lindas E tem uma lá de orto Acho que até hoje não inaugurou Né amor? Ó, isso aqui é de Guarulhos Olha que bonita Linda Gente, acabei de abrir minha bolsa aqui Lembrei da caneca Que a amiga Michelle Mandou pela Gabi Ontem do encontrinho lá Da 25 que a Gabi fez E ela fez uma pra mim Uma pra Gabi, gente Ela é maravilhosa Todo encontrinho que eu faço Aqui perto Ela sempre vai Muito obrigada pelo carinho, miga Não precisa nem dizer que eu te amo Você arrasou Que linda, gente Ah, vou sacar sua cara, amiga É, gente Parece que o Waze tava certo Agora olha o trânsito Voltando de São Paulo Quer dizer Indo pra São Paulo, né? Que a gente indo pra nossa casa Olha o porto sol que tá lá no fundo Agora tapou tudo Tchau Música 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 Gente, se liga nesse trânsito A gente tava com medo de pegar esse trânsito aqui pra voltar, ó A câmera, no caso, não tá mostrando Porque o vidro continua sujo aqui, ó Mas olha isso, tá tudo parado Parado, parado, não tá andando nada Ai, glória a Deus que a gente tá andando Tá chegando já, ó Já passou o Hopi Hari Agora só mais um pedágio e chegou, né? Pronto Acabamos de chegar, né? Acredita, agora o que tem pra eu fazer? Desfazer as malas, né? Eu sempre deixo pra desfazer no outro dia Porém amanhã eu vou treinar cedo E duas horas eu tenho dentista E a segunda-feira, né gente? Quem merece fazer na segunda-feira Mas é pouca coisa que a gente vai desfazer Aquelas coisas lá que eu mostrei pra vocês que a gente comprou E é algumas sopas que eu levei Porque o Vinícius levou uma calça e uma blusa só Então eu vou desfazer E é isso Adivinha quem esqueceu de encerrar o vlog? Hoje já é quinta-feira O dia que eu tô editando o vídeo O dia que vocês estão assistindo o vlog E acabei nem mostrando desfazendo as malas E adivinha, gente? Eu comecei a desfazer no domingo E terminei só na segunda Porque eu tava tão cansada Tão cansada Eu falei, não, deixa eu dormir Senão amanhã eu não vou pra academia, não E eu decapotei Eu acho que era nove e meia Nove e meia, dez horas Eu já tava dormindo já Aí eu terminei de desfazer na segunda mesmo E no vlog de ontem Que a gente foi pra 25 Várias de vocês pediram pra mostrar o tapete E vocês perguntaram também qual a medida dele Esse tapete aqui Deixa eu virar a câmera que vai ser melhor Ó, gente O tapete ficou deste tamanho aqui Gostei bastante dele Ele é bem levinho O pelo é bem macio Tá vendo, ó E vocês perguntaram a medida E eu procurei a etiqueta aqui Pra ver se tinha Falando a medida E não tem, ó E eu também não achei a minha fita métrica Mas eu deitei em cima do tapete Sobrou tipo assim, ó Isso aqui da minha perna Assim, ó Aí eu tenho um metro e meio Sim, eu tenho um metro e meio Então, o tapete deve ter um metro e quarenta Por aí Por um metro Eu não sei quanto que tem aqui, assim, ó Não sei se é um metro Mas é por aí, gente O tapete não tem um metro e meio Ele tem menos que um metro e meio De altura, né Então, é isso Foi cinquenta reais Aí vocês perguntaram qual loja foi Gente, todas as lojas lá do Brás Vendem tapete E são todo Tipo, o mesmo dono Dono do tapete, no caso, né Não da loja Mas é tudo igual E é tudo cinquenta reais Aí tinha uns tapetes maiores Que tava saindo, acho que duzentos reais Ou cento e cinquenta Não lembro Mas é aquele grandão Igual da minha sala, sabe Só que ele é assim, ó Igual esse daqui Só que maior E outra coisa que vocês falaram É da minha peruca Olha, gente Fica me caluniando vocês Olha, eu tô te zoando em vocês, hein Não comprei por esse motivo, não Que vocês falaram no comentário, tá Comprei porque eu gostei Achei barato E quem sabe eu vou fazer Alguns personagens aqui no canal E eu já tenho a peruca, entendeu Foi por esse motivo Mas vocês já me deram uma ideia, já Deixa eu colocar a peruca Pra vocês ver como que eu fiquei Eu mostrei ontem lá no meu Instagram E tcharam Assim ficou o cabelo, ó A parte de trás dele ficou assim Ele é curtinho igual o meu aqui atrás E ficou assim, ó Paguei quinze conto Então, como falei lá no meu Instagram Se vocês tiverem uma festa fantasia Pode me chamar, tá bom? Que eu já sei o que eu vou me vestir Aí vocês falaram que eu parecia Lens in town Acho que é assim que fala É um desenho que passa direto No SBT Na sessão da tarde É igual a Lago Azul, entendeu? Passa direto E a menina tem o cabelo assim, ó Rosa Falaram que eu parecia a tia peruca Também do SBT Aí eu me achei, né Porque é uma mulher maravilhosa Tô achando de rir das mensagens de vocês Lá no meu Instagram Então assim que ficou o cabelo, gente Ó E é facinho Facinho entre aspas, né Porque eu não sei colocar Mas Só enrolar tudo e botar aqui dentro Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vlog Não esquece de clicar em gostei Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tum, 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 tum